Eu respeito todo mundo, eu também quero que seja respeitada de volta. Eu sorri com todo mundo, eu também quero que as pessoas sorriam de volta. Então foi assim, vamos lá parar com essas coisas de chantagem no mundo musical. Eu não entendo até hoje como é que eles conseguem chegar no topo, enquanto não fazem nada praticamente. O tudo é plástico, os vídeos são plásticos. Fala de uma coisa, mas mostra a perna. A perna não tem nada a ver com aquilo que está a falar. O conteúdo é tão diferente. Epa, é que não há novidade. Então, mostrar a perna não há novidade numa mulher. Você é como eu. Tens pernas, tens rabo, tens mamas. Qual é a diferença? Não há nenhuma. Homem já sabe que mulher já tem isto. Mas como? São... Não sei como dizer. Ainda assim, encantam com essas coisas. Se calhar esses gachos têm... Essas pessoas têm as mulheres aqui do lado. Mas estão a ver outra coisa igual. Mas estão a ficar apaixonados. Oh my God. Oh, já ficou de perna. A mulher tem perna. Uma diferença. Só nós não queremos esse tipo de coisas. Eu, especialmente, não quero esse tipo de coisas. Eu não gostaria que isso acontecesse. Se tu és músico, venha, mostre a qualidade. Cante bem. Faça os instrumentos... Epa, bem. Ao vivo. Sabes que é uma coisa que acontece? Esses que cantam playback. Quando pões com a banda... Parece que não sabem cantar. Parece que a música não é deles. Eu já vi vários. Playback, elas estão bem. Porque ali não estão a cantar. Ali estão a gingar do que apresentar o trabalho. Ali são modelos. Mas já quando chega a hora de cantar, para ficar cantor... Não conseguem. Eu já vi vários. E eu já vi vários. Tá.